E aí galera, sejam bem vindos a mais um vlog do meu canal, olha pra cá. Dessa vez, com a convidada, minha irmã. E galera, eu vou fazer esse vlog, ela vai participar porque eu tenho que me explicar o porquê eu estou fora. Na verdade, eu venho trabalhado muito, tô trabalhando, tá difícil a minha vida. Como vocês podem ver, minha vida está muito difícil. E, bom, eu quero conversar com vocês um monte de coisa. Um monte de coisa aconteceu na minha vida nesses últimos tempos. Vai ser difícil ter que ficar olhando pra câmera aqui. Eu tô no meio do mar, pra falar a verdade, eu não sei onde eu devo estar. Está ventando muito, eu espero que o som não fique com muito vento, é por isso que eu tô com o microfone acoplado. E é isso aí, eu queria mostrar pra vocês um pouco do navio. Eu tô com um parceiro chamado Royal Caribbean, da companhia Royal Caribbean. E tá sendo muito legal. Eu tô no último dia e amanhã eu tô voltando pra Miami, onde eu vou ficar mais dois dias lá. Aí, depois eu volto pra Plattsburgh, onde eu tenho que, infelizmente, voltar a estudar. E eu vou deixar o Luiz falar alguma coisa, fala alguma coisa. Eu sei. Você assiste meus vídeos? Assisto. Ela assiste. O que você faz da vida? Estudo muito, pra medicina. Minha irmã tá no pré-vestibular de medicina, ela vai tentar medicina e esperamos que ela passe. Bom, galera, esses últimos dias, na verdade, essas semanas eu fiquei quase quatro semanas sem postar vídeo. O motivo foi porque eu estava com muita prova, realmente foi muito complicado. Realmente teve umas provas que eu não me dei muito bem. Eu vou ter que estudar pra poder correr atrás disso. Mas eu espero que tudo dê certo. Tá tendo uma festa lá em cima. E coreografada ainda, gente. Nossa, repercutiu muito a minha ida pra Universidade de Harvard, na Harvard Medical School. Tô muito feliz. Até a minha universidade fez uma reportagem sobre isso. Saiu no site deles. A gente realmente tá no meio do mar. Eu tô com medo da minha câmera cair na água. Só se eu for muito louco pra fazer isso. É muito complicado ficar olhando pra lente. Muito acostumado com isso. Ó, como vocês podem ver aqui, é a intromassagem. Vocês podem, se eu não estava gravando vídeo, eu estava aqui. Tá tendo uma festa lá em cima com uma coreografia estranha. São dois idosos aqui. Eles vestiam roupas coloridas todos os dias. E muito excêntricos. Eu espero que quando eu ser mais velho, eu não me torne uma pessoa dessa. É muito engraçado, gente. Tá tendo uma festa ali. Ah, agora tá mais clara. Agora não. Mais claro. Ah, eu vou me atrapalhar. Aqui, gente. Aqui em cima. Tá acontecendo uma festa coreografada. Que eu quero ver se eu mostro pra vocês. Vamos andar aqui. Será que eu acho? Vamos ver aqui. Olha que doido. Tem um velhinho olhando ali pra gente. Olha, agora... A gente tem que comprar ouro lá no metro. É o primeiro, mas a gente tem que ter ouro. É muito pequeno. Lully, a bateria vai acabar. Dá tchau. Fala só as redes sociais. Seu Instagram. Rápido. Arroba Lully Hendrisch. Alô, Hendrisch. Eu boto no comentário. Gente, é isso aí. É só um vídeo pra mostrar que eu tô vivo. Que vai ter vídeo normal agora toda semana. Pelo menos um por semana. Tchau. Tchau, tchau. Até a bateria acabar, então. Quarto andar. A gente tá no segundo. No segundo é onde os pobres ficam. Porque se o navio bate e abre água... Fudeu. Morre, né? Não tem jeito. Não tem volta. Olha aí, galera. É todo tirando foto. Aí, ó. As americanas aqui. Aqui, ó. Ó. Faz o tour pelo quarto. Hã? Um tour pelo quarto. Aí, é um tour pelo quarto. E a gente ainda tem que fechar a mala e colocar no lugar. Ai, todo mundo já botou a mala, gente. Ou não? Ai, meu Deus. Tota, gente. Falou. Até a próxima. Tchau.